Olá, meus lináticos! Tudo bem? Hoje no Lili na Cozinha é especial, pedido aí da minha gravidinha, tá? Quem me acompanha sabe que minha filha está grávida. Estamos já aí na reta finais desse bebezinho que vai chegar, a Aguita. E ela me pediu bolo de limão e eu trouxe essa maravilha pra vocês, né? Uniu o útil ao agradável. Fiz o bolo pra minha grávida e trouxe esse bolo super fácil aí pra vocês. Vamos lá aprender como é que faz? E vamos lá, meus amores. Em uma vasilha eu coloquei 3 ovos, 1 xícara e meia de açúcar e mexi bem até ficar uma mistura bem homogênea e esbranquiçada, tá bom? Todos os ingredientes vão estar aqui na descrição do vídeo. Vocês podem também usar a batedeira para poder bater aí a sua massa, tá? E eu acrescentei aí 2 colheres bem generosa de manteiga, manteiga não, margarina. Mas vocês podem também usar óleo. No caso aí são meia xícara de óleo. Eu não gosto de fazer bolo com óleo. Separei 250 ml de leite e fui acrescentando aos poucos. Agora eu vou colocar gelatina sabor limão, tá? Um envelopinho. Mas vocês podem também estar fazendo com tang ou com suco de limão. A gelatina é bom porque dá uma cor, tá? E também dá sabor. Se você quiser usar suco de limão, um suco de um limão fica maravilhoso. E eu fui acrescentando a farinha aos poucos. A minha farinha de trigo já tem fermento, tá bom? Então eu fui acrescentando aí aos poucos exatamente 3 xícaras de farinha de trigo, tá? E intercalando com leite e fui misturando muito bem. Em uma forma untada e enfarinhada, vamos colocar toda a nossa massa, gente. É o que ficou linda, tá? Se vocês quiserem mais verde, pode colocar umas gotinhas de corante, tá bom? E eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus, certo? Durante uns 35 minutos, espetar um palito até que ele saia limpo. O nosso bolinho aí está pronto, tá? Bom, meus amores, já tirei meu bolo do forno, já está esfriando e agora vamos para a nossa cobertura. Aí tem uma caixa de leite condensado e eu coloquei o equivalente ao suco de 12 limãos. Vou bater esses dois ingredientes aí por uns 5 minutinhos, tá? Até ficar bem homogêneo para a gente cobrir aí o nosso bolo. Agora, meu bolo já está bem morninho, certo? Olha como ele fica lindo desse jeito. É só a gente jogar a nossa cobertura aí em cima do bolo, tá? A minha ficou bem homogênea mesmo, com consistência de mousse, mas se você quiser uma cobertura mais molinha, coloca meia caixinha de creme de leite, tá bom? Eu gosto de fazer só com leite condensado e com limão, porque ela fica assim bem cremosa, tá? Mas é de gosto. Se você quiser uma cobertura mais molinha do que essa, coloca meia caixinha de creme de leite, que dá também super certo, tá? Então, eu cobri todo o meu bolo e joguei raspa de limão por cima dele. Tá aí, meus amores, o bolo de limão que a minha gravidinha pediu, certo? E, gente, fica uma delícia. É... não fica muito doce, porque eu não coloco muito açúcar, né? Principalmente por causa da minha gravidinha, então dá certinho para quem não gosta de coisa muito doce. E essa cobertura também não fica doce por causa do suco de limão. E, gente, olha esse bolo. Olha isso. Olha como ele fica fofinho. Ai, que delícia. Chega a me deu água na boca. Gente, não deu para quem quis esse bolo aqui em casa, tá? Era só para grávida, mas todo mundo comeu, tá? Então, aí, meus amores, mais um vídeo para vocês, mais uma culinária, tá certo? Se inscreve no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, dê seu like aí e assista o próximo vídeo que aparece aqui no final da tela. Tá bom, meus amores? Beijinho, beijinho. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Pronto, barriguda. Matou sua vontade? Não. Como é que tá? Eu falo que ela ficava muito com o baixo. Ah, é, né? Tá gostoso. Quer mais? Olhe para cá e fale comigo. Gostoso, mãe. Matou sua vontade? Não? Vou fazer mais duas vezes. Oxi, deseja só uma vez, minha filha. Eu já vou. Sei disso não, eu tenho um bolo inteiro para você comer. Eu vou pegar o bolo, vou filmar aquilo que eu fiz. Como é que fala? Um sobre diabo, um primeiro sobre gestão. Palhaça.